Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O seu ar desligado. Lembrando vocês que dessa vez a gente teve um recorde de inscritos, mais de 200 inscritos. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, ligar no 36725210, na Secretaria de Administração do Município. E boa sorte a todos.